Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Com esse caminhão aqui, o meu caminhão, que eu trabalho, tá tudo tranquilo Mas com esse caminhão aqui, meu amigo, a moita fechou, viu? A moita fechou pra esse caminhão aqui Esse caminhão aqui é do colega meu, meu amigo Bolinho, parceiro de trabalho aí Rapaz, o cara deitou Bom, é aquele negócio que eu falei no meu vídeo, a dica que eu dei, né? A respeito de como você passar em um teste aí pra motorista na empresa Bom, a dica que eu dei foi aquela A dica que eu dei foi aquela A dica que eu dei foi aquela Se você ver que o local é de risco, o local de risco vai te prejudicar Você não pode nem berar, você tem que ir, ó, aqui, ó O aterro é água dos dois lados, é água O aterro é estreito Então o certo é você passar pelo meio do aterro Né? O certo é você passar pelo meio do aterro Se você tá vendo que o local é de risco, vai te prejudicar Então, meu amigo, não beira, não beira Sai fora dele, se você sabe que não dá de passar Vai pro meio do aterro, é a melhor opção pra você Não entra não que é canseiro Se você entrar, ó, só dá isso aqui, né? Então essa foi aquela, uma parte da dica que eu dei pra vocês É... pra não acontecer isso aqui, né? É pra evitar isso aqui É... esse tipo de acontecimento aqui Graças a Deus não machucou ninguém, né? Graças a Deus o motorista tá bem, o meu colega Ele tá bem, não aconteceu nada com ele Mas o caminhão tá aí E esse aí é o trabalho, né? Vai dar trabalho agora Pra desvirar ele aí sem entortar o chassi, né? É... a caçamba Eu já olhei ali do outro lado A caçamba não aconteceu nada com ela É... aliás, a terra que tava dentro dela caiu toda Então não pode ser que o chassi fica intacto aí Mas na hora de desvirar é que vai ser o problema, né? É... com esse caminhão aí pra não entortar o chassi Só se for com guincho mesmo aí Nós estamos aí meio longe da cidade Né? Então é isso aí, galera Fica aí uma amostra da... Do... da parte... de uma parte da dica... de uma dica que eu dei, né? Pra não acontecer isso aí Né? Se você ver que a situação é de risco Sai fora Não fica não Né? Tomba mesmo Deixa eu ver se dá tempo aqui de mostrar pra vocês aqui a caçamba Pegou só a... Pegou só a traseira dela aí Ela totalmente... Tombada aí dentro d'água aí, né? Um abraço pra galera que... Segue aí o meu Facebook Segue aí o meu canal no YouTube A galera todinha aí que me segue A galera que compartilha os meus vídeos Né? Grande abraço pra todos vocês, hein? Muito obrigado por mais este vídeo aí Por assistir mais este vídeo Tchau! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri